Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa meditação. Olá. Boa tarde. Meditação do meio-dia é a meditação da Solsink. Sejam todos bem-vindos. Acredito que a maioria que esteja aqui conhece já a meditação, conhece os benefícios dessa meditação. Então, sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde a todos. Então, meio-dia, nós paramos aqui um minutinho para nos reconectarmos, para fazer essa meditação que é a Solsink. É uma meditação muito gostosa de se fazer. Não sei se tem alguém aqui pela primeira vez. Se tiver, dá um alô aqui para nós. Mas é uma meditação muito gostosa. Nós vamos passar para os seis etapas. Sendo que as quatro primeiras etapas são etapas de respirações. Nós vamos contar as nossas respirações. Na verdade, cada ciclo de respiração. Lembrando que o ciclo é a inspiração e a expiração. E as duas últimas etapas da Solsink são etapas mais de visualização, de imaginação. Nós vamos contar cada ciclo de respiração nas pontas dos dedos. Isso também é importante. Conforme nós vamos passar pelas quatro primeiras etapas, nós vamos entoar mantra, fazer o som. E tudo isso vai trabalhando ali algumas áreas do cérebro. E por isso que eu falo que a Solsink é bem completa. E ela é bem gostosa. Além de que no final a gente manifesta aí um desejo. Muito bem. Então, sejam todos muito bem-vindos. Encontre já a sua postura de meditação. Encontre o seu lugar de conexão. Sente-se de uma forma confortável. Pode ser uma cadeira no chão. Lembrando de manter sua coluna ereta. Ombros relaxados. Queixo alinhado. E respirar conscientemente. A respiração da Solsink. Ela também traz um convite da gente conseguir fazer uma respiração diafragmática. Ou seja, trabalhar o abdômen. Então, na inspiração, o abdômen expande. E na expiração, o abdômen contrai. Tá bom? Então, vamos lá. Colocar a música. Eu acho que vocês estão ouvindo, né? Então, respire. Faça uma expiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior. E volte o seu olhar. E volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração. E a cada respiração, você se conecta com o seu coração, com a sua essência. Então, respire. Relaxe todo o seu corpo. Vai serenando os seus pensamentos e se mantendo presente, através da sua respiração. Então, vamos começar a primeira etapa da meditação Sol Sink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos respirar profundo, devagar. Ao inspirar, encher toda a barriga, pulmão. E expirar lentamente, esvaziando completamente barriga, pulmão. Então, vamos começar. Amém. 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 para a segunda etapa da meditação Sol Sink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar, e ao expirar vamos emitir o som de um zumbido de abelha forte o suficiente para fazer vibrar seu rosto e sua cabeça. Vamos começar. Perdoe. Continuem, gente. Perdoe. 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 Tchau. 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 Vamos para a terceira etapa da meditação Soussink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos respirar profundo, devagar e levar a nossa atenção na minúscula pausa que acontece naturalmente após a inspiração e antes da expiração. Então, leve a sua atenção nessa pequena pausa entre a inspiração e a expiração. Vamos começar. Tchau. 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 Vamos para a quarta etapa da meditação Sonsink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar e ao expirar, vamos entoar mentalmente o mantra Aham, que significa eu sou consciência ilimitada. Então, vamos começar. Amém. 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 Vamos para a quinta etapa da meditação Sonsink. Nessa etapa, você vai respirar no seu tempo, no seu ritmo, profundo, devagar, conscientemente, ainda mantendo o dedo polegar e indicador unidos. Então, respire e imagine, visualize e sinta o seu corpo se expandindo. Imagine, visualize e sinta o seu corpo limitado se expandindo. Visualize e sinta o seu corpo se expandindo, até se dissolver tudo em luz. Em um campo de infinitas possibilidades, na consciência infinita. Você é a consciência infinita. E a sexta e última etapa. Você está mergulhado, mergulhada, nesse campo da consciência infinita e de infinitas possibilidades. Então, estabeleça agora um desejo, uma intenção genuína que não faça mal a você e a nenhum outro ser vivo deste planeta. Então, estabeleça agora uma intenção de coração. Então, imagine, visualize e sinta o seu desejo, a sua intenção, se manifestando agora no momento presente. E com a sua visualização em mente, repita mentalmente três vezes o seu desejo, sua intenção, já manifestada no momento presente. Integre o seu desejo, seu coração. Integre o seu desejo, sua intenção, e volte a atenção para a sua respiração. Volte a atenção para o seu corpo, para onde está o seu corpo. E devagar, você vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, gentilmente, abre os olhos. Gratidão, namaskar. Gratidão, peço desculpas aqui por eu ter engasgado, então não saía, mas quando for assim é só vocês continuarem. Então, perdoe-me e gratidão, mais uma vez. Um final de dia muito iluminado a todos. Amanhã estou aqui de volta. Hoje estive aqui no lugar do Zé Luiz. E amanhã, ao meio-dia, estou aqui de volta para fazer, mais uma vez, a SolSync com vocês. Um beijo no coração. Até amanhã. Amém. Amém. Amém.